Tear Jack's Ranch is the best for me, and join me! Chegamos, cara! A gente tá na Gulliver Land, um baita parque de dinossauros. Que legal! Olha que coisa mais legal, a gente veio até a Inglaterra e achou um parque de dinossauros, não é demais? Vamos ver quais dinossauros a gente gosta pra colocar no nosso parque, beleza? Então vamos lá ver. Vamos lá. É a torre de controle do mundo perdido. Vou subir. Eu acho que é uma ótima ideia. Nossa, cara! Dá pra ver tudo aqui de cima. Então vamos decidir. Qual dinossauro a gente quer ver primeiro? E que tal a gente ir primeiro no campo de treinamento? Nossa, olha o dinossauro que tem lá em cima. Vamos lá dar uma olhada, cara. Olha só a Guarda Florestal LP! É um Tiranossauro Rex articulado! Ele tá com o dinossauro preso nos dentes, cara! Coitado! Ei, vamos dar alguma comida pra ele. Vamos! Ah, olha aqui. Pera aí. Eu não sei se ele vai querer essas bolinhas. É, ele não tá interessado. Esse Tiranossauro Rex articulado é bem legal, não é? Eu queria saber qual dinossauro que ele tem na boca. Eu não sei qual dinossauro é. Eu acho que ele pegou dinossaurinho bem na jugular. É um filhote! Eu acho que não é um filhote. Acho que é outro dinossauro. Mas isso é bem legal. Esse também é articulado, não é? Até o rabo tá mexendo, cara. Esses animais são incríveis, não são? Muito legais. Vamos sair daqui antes que o dinossauro fique irritado. Vamos! Olha! Nossa! Parece até o que a gente viu quando viajamos no tempo até o período Jurássico, lembra? Ah, beleza. Vamos. Ah, você quer tocar nele? Ele vai te morder, hein? Conseguiu? Ele vai te morder, cara. Cuidado! Ah! Te peguei, então. Olha só. Quer que eu toque nos dentes dele? Tá bom. Vamos lá. É muito afiado, cara. Quer ver uma coisa? Beleza, Dilophosaurus. Você acha que consegue me morder, é? Morde. Quero ver. Morde! Nada. Ah, vou pôr a mão toda, então. Viu? Ele quase consegue. Uh, 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 uh. Que bom, que bom. Não sangrou. Olha! O Brachiosauro tá se mexendo. Eu acho que ele vai comer aquela árvore ali, mas tá muito... Tá muito alto. Os olhos dele estão piscando, você viu? Olha que dinossauro gigante. Beleza. Vamos ver os menores. Olha só esse. É um Velociraptor. Isso mesmo. E parece ser um rapaz bastante feroz, né? Se os Velociraptors do nosso parque fossem bravos assim, a gente ia viver correndo, não ia? Mas espera aí. A gente já vive correndo, né? Olha lá. Tem mais um Velociraptor. Que legal. Dá só uma olhada. Esse aí não é tão feroz assim. Parece até os que a gente tem no parque, né? Legal. É. E ele não gostou de ser chamado de legal, hein? Ai, não. Vem logo, cara. Vamos sair de perto dele. Eu vou chegar primeiro no próximo dinossauro. Pera aí. Olha só isso. Guarda Florestal LB. Olha. Esse é... Um Alossauro. Isso, cara. Ele é bem... Bem agitado pra um Alossauro, não é? Eu acho que ele vai te pegar, hein? Vai te pegar. Vai te pegar. Olha. Olha, Tiranossauro. Olha. Corre. Corre. Certo. Olha, Guarda Florestal LB. A gente vai passear no Rio do Mundo Perdido. Que legal. Você quer andar de barco? É claro que eu quero. Demorou. Então vamos lá. Eu tô achando que a gente vai afundar. Nossa. Dá uma olhada. É um tigre dente de sabre. Né? Muito legal. Será que ele já existia na época dos dinossauros? Eu acho que ainda não. É um mamute lanoso. Nossa. De que época ele é? Na Era do Gelo. Isso. Na Era do Gelo. Ah, que frio. Olha. Será que ele é carnívoro ou herbívoro? Herbívoro. Certo. Esse é carnívoro. Então é melhor ficar bem longe dele. Aham. Oh, o Velociraptor. Do tamanho de um peru. O que é que você sempre acha no parque? Um ultra-raptor. Não é ultra-raptor, cara. É utahaptor. Ultra. Não, utah. É um gassossauro. É mesmo. Nossa. Adivinha o que o gassossauro comia demais? Feijão. Feijão. Ai, que fedor. Olha. Olha ali. Qual é? Triceratops. Triceratops. Que legal. Tem quantos? Um. Três. Dois. Três. Triceratops. E esse deve ser um antepassado do jacaré. É. É tipo um jacaré super-gigantesco. Uau. Olha. Que dinossauro é esse? Será que eu... É um estegossauro. É. Você conhece bem o estegossauro, não é? É. Olha aquele ali. É um alossauro. Pois é. Ele era gigante, né? Parece um tiranossauro, Rex. Não vai cair nessa água, cara. Não vai cair nessa água, cara. Se tiver um mosasauro aí dentro, ele pode subir e engolir você inteiro, cara. Não, o mosasauro não ia caber aqui. Não caberia nesse riacho aí? Não. Beleza. Vamos sair? Quer ver mais dinossauros? Vamos. Cuidado com o vão aí, hein? LB? Guarda florestal LB? Cadê você? Guarda florestal. Uh, olha esse dinossauro aqui. É bem assustador. Cadê o LB? Tá por aqui? Não, não tô vendo ele por aqui. Será que ele tá por aqui? Cadê você, LB? Eu peguei você direitinho. Ai, é um filhote de parasauro lofo. Que legal. Será que ele quer um pouquinho da nossa comida? Eu quero. Tá, pode pegar. Tenta dar um pouquinho pra ele. Quem sabe ele come um pouco da nossa comida. Ah, bem. Eu não sei se ele vai gostar muito das nossas bolinhas. Vamos ver o que mais tem por aqui. Vamos ver, LB? Olha só. Esse aqui é o... Piteranodonte. Eu acho que a gente tá falando errado. Eu acho que é piteranodonte. Ah. Mas não tá se mexendo. Eu acho que ele deveria se mexer mais. Como que faz? Ah. Tipo... assim. Olha aqui. Vai. Se mexe. Boa. Ei, LB, olha só. Ele não se assusta. Vamos achar outro dinossauro. Ah, tá bom. Olha só o que tem aqui. Dá só uma olhada nesse. É um brontossauro. Brontossauro? Olha o filhote de triceratops. É. É um triceratops mesmo? Esse aqui. Este é gossauro. Vamos ver o que tem do outro lado. Talvez tenha mais. Nossa. Olha só. É um ovo de dinossauro eclodido. E tem um bebê de dinossauro do lado, cara. Que legal. Eu tô achando que tem dinossauros nascendo aqui e eles nem estão sabendo. É. Vamos avisar eles. Pois é. A gente tem que avisar alguém. Vem. Vamos logo. Isso vai dar problema. Ah, olha só. Aqui é a torre de observação. Que legal. Você quer subir? Vamos. Vai dar pra ver bem onde os dinossauros estão daqui de cima. Caramba. Nossa. Tem outra coisa pra ver nesse parque. Beleza. Tenta encontrar algum dinossauro. Espera aí. Não tira um dinossauro. Aqui não tira um dinossauro. Rex? É. Olha aí. Eu acho que isso aqui vai quebrar, hein? A gente vai acabar caindo no chão no meio dos dinossauros. Ai, meu Deus. Em direção ao chão. Pronto. Vamos aterrissar agora. Espera parar pra gente descer, tá? Tá bom. Olha! Um mosassauro. Que legal, cara. Ele tá bem ali no meio do mangue, né? É. Olha. Se tivesse alguém pescando, ele ia sair e... Não me devora. Não me devora. Por favor. Não me devora. Não me coma. Olha só, guarda florestal LB. É um gigantossauro. Não. É um giganotossauro. Nossa, é verdade. É um giganotossauro. É. Como que eu pude me confundir? Você entende mesmo de dinossauros, hein? Eu não sei o nome dele, mas eu tenho medo dele, viu? Acho que eu vou fugir pra lá. Vou pegar. Nossa. Olha aqui. Aqui é a casa dos répteis. Eu acho que vai ter répteis de verdade aqui. Vamos entrar pra ver? Legal. Se liga nesse aqui. É uma iguana de carne e osso. Nossa. Nossa, cara. Se liga no tamanho do rabo dessa iguana. Quem? Eu acho que ela pode gostar da nossa comidinha. Eu não vou dar na boca dela. Não vou enfiar minha mão dentro dessa grade. Ei, senhora iguana, quer se servir? Ele tá olhando pra mim e pensando. Não. Coloca o dedo aqui pra eu poder arrancar. Beleza? Vamos procurar mais dinossauros? Tchau, tchau. É um Velociraptor, cara. Nossa. Bem, tá falando que é o Eu-Raptor. Acho que é assim que se fala aí, o Daí-Raptor. É. Olha esses dentes. Eu duvido que você ponha a mão. Não, põe você. Uh, uh, uh. É muito afiado, cara. Que legal. É uma escavadeira. E aí? Já acabou de escavar o terreno aí? Já. Olha aí, o fazendeiro L.B. Tchau. Espera aí. Vamos ver quem chega no peru primeiro. Eu ganhei. Ei, L.B., vamos dar comida pros porcos agora? Vamos. Aqui, ó. Nossa, cara. Que cheiro coível. Opa, olha só, L.B. Eu acho que essas moças estão com fome. Dá uma comidinha pra elas. É. Cuidado. Nossa, acho que você tá dando uma refeição completa pra elas. Eu acho que essa aqui também quer. Não vai me morder, vai? Tó, tô, tô. Come tudo, vai? Elas só lambem. Ó, toma aqui. Olha só, acho que ninguém te deu comida hoje, hein? Olha só isso. Ai, que moço. Ah, não. Você tá melando meu braço, cara. Será que ele tá com fome? Acho que dá. Tá bom. Toma. Dá pra ele, então. Não, não você. Até que não foi tão ruim. Toma aqui, sobrou um pedacinho. Comida. Comida. Comida, isso. Ai, que bom. Olha aqui, L.B. Sobrou um pouquinho de comida. Quer dar pra ele? Quero. Ok. Eu acho que tem que pôr nesse balde aqui. Você quer pôr no... Põe direto no balde. Direto no balde? Melhor assim. Manda ver. Pronto, já deu. Que pena que eu não trouxe a minha escova. Nossa, olha aqui. É um sítio arqueológico. É. Vai lá, pega essa peneira e vê se encontra alguma coisa. Ah, só pedra. Não tem nenhum fóssil aí. Ah, uma pirita. Ah, pirita é legal. Ei, eu acho que a gente vai encontrar algum fóssil naqueles sítios maiores. Então vamos lá. Guarda Florestal L.B., achei uma pá pra você. Ah, valeu. Um dente de velociraptor. Legal. É um dente bem branquinho. Beleza. Guarda Florestal L.B., que tal procurar mais dinossauros? Tá. Vamos lá? Beleza? Eu acho que a gente deu quase o parque inteiro. É. Peraí. Deixa de escândalo. É só um velociraptor. Olha que menino bonzinho. Fica quietinho, tá? Eu não sei como você tem coragem. Ele vai arrancar sua mão com uma mordida. Claro que não. Tá vendo? Tá bom. Bom, a gente não tem mais comida pra dar pra eles. Vão pra casa, que tal? Tá. Ele se mexeu! É um raptor! Corre! Corre! Olha! É um tiranossauro! Parece uma cenoura velha, não parece? Vamos, pessoal! Vamos sair daqui! Tiranossauro! Guarda Florestal LB, cadê você? Oh, cara! Ai, ainda bem que não era um dardo tranquilizante, hein? O que tá fazendo aí? Eu tô me escondendo. Ah, entendi. Bom, você não pode mais se esconder. Nós temos trabalho a fazer, ok? Estamos no mundo dos dinossauros hoje. Porque nos chamaram aqui e disseram que tem um dinossauro se escondendo em algum lugar. E ele tá por aí assustando o pessoal que vem ver as estátuas de dinossauros. Mas sabe de uma coisa? Vai ser muito trabalho. Precisamos de ajuda. Então, os nossos amigos da Fundação Make-A-Wish nos ligaram dizendo que tem uma guarda florestal. Ela se chama Macy. E ela tá doente, mas já tá melhor e vai nos ajudar a cuidar dos dinossauros hoje, tá? Tá bom. O irmão dela se chama Asher e eles vão nos ajudar a encontrar esse dinossauro. Beleza! Eles estão na loja de lembrancinhas. Vamos lá encontrá-lo. Tá. Pega suas coisas aí. Vamos lá, amigão. Tudo bem? Oi! Essa é a Macy? É. Macy. Somos os guardas Eram e LB. Oi, Macy. Hoje você vai ser uma guarda e vai nos ajudar a encontrar o dinossauro. Acho que esse foi um sim. Sim. Nós temos uma caixa surpresa pra você. Tá pronta pra ver? Ai, não consigo abrir. Olha que legal, filha. Um chapéu de guarda florestal pra você e um colete de guarda florestal. E a sua própria camiseta da fazenda T-Rex. Que legal. Olha que demais, filha. Muito bem. Guarda florestal Macy e guarda florestal Asher. Tem um dinossauro à solta em algum lugar aqui do parque assustando as pessoas. Então nós temos que sair para encontrá-lo. Vamos entrar no parque e ver se encontramos esse dinossauro. Vamos lá, pessoal. Muito bem, guarda florestal Macy. Fique bem de olho, hein? Esse é mesmo um... Sauros... Sucos? Eu tô vendo um... O quê? Tá vendo o quê? Olha, acho que é um anquilossauro ali, não é? Quer ir lá ver? Vamos dar uma olhada e ver se encontramos qualquer coisa estranha por aqui, tá legal? Tá. Então mostre o caminho pra gente. Vamos achar o dinossauro! Esses caras aqui são bem grandes, hein? Vem aqui ver. É. É um alossauro. Esse é um alossauro? Legal. Guardas florestais, vocês acham que esse é um alossauro mesmo? Vamos procurar pra lá. Como assim que é um alossauro? Não? Eu acho que parece um alossauro. Tem alguma coisa se escondendo ali atrás. Não. Espera! Para! Espera! Para! O que foi? Que assustador, hein? Esse aí é assustador mesmo, hein? Tem alguma coisa ali? Isso é um caos! Rápido! Corre! É um estegossauro! Tem um estegossauro bem ao nosso lado, Macy! Acha que é um estegossauro? Esse com certeza é um estegossauro. Você falou pra te seguir, não é? Você sabe a última vez que eu segui ele o que aconteceu? Um dinossauro me pegou. Uh! Olha aquele ali, gente! Sabe que dinossauro é esse? Não. Acho que é um dilofossauro. É um dilofossauro! Tem mais um ali, é um tipo diferente de dilofossauro. Macy, você já viu um dilofossauro tão assustador assim na vida? Não. Você viu ele se mexendo? Eu fiquei preocupado por um segundo. Ufa! Vamos continuar procurando. Ainda não encontramos o dinossauro perdido. Nossa! O que é isso? É um ceratossauro. É um ceratossauro. É um ceratossauro. Um ceratossauro? Você acha que é uma estátua ou um dinossauro de verdade? Uma estátua. Tá bom. Então estamos seguros, né? Vamos continuar então. Então, guarda florestal Asher e guarda florestal Macy, que dinossauro é esse aqui? É um silvisauro. Esse está seguro então, né? Espera. Olha, acho que eu vi alguma coisa. Ah, você viu alguma coisa? Tá bom. Qual é esse? É um pene caninimino. Uau! Você se saiu muito bem. É, você tem que soltar o botão. Nossa, o dinossauro! Estamos indo, guarda florestal Asher. Então, guarda florestal Macy, você acha que o Gastonia... Esse... Esse Gastonia está vivo? Não. Vê alguma coisa se escondendo atrás dele? Não. Vamos lá. Vamos continuar. Eu estou ouvindo. Isso é um dardo tranquilizante. Então só pode atirar em dinossauros. Não atira na gente senão a gente dorme com isso aí, tá? Ah, tem um bem grande ali. É um iguanodonte. Você já tinha visto um dinossauro tão grande? Nossa, você consegue carregar o guarda florestal Asher? Acho que os dinossauros estão cada vez maiores. Vamos ver o que mais a gente acha? Guarda florestal Asher, o que é aquilo? É um... Paticefalossauro. Um pati... Ah, não! A guarda florestal Macy acertou o papai. Ai, meu braço. É pra atirar só em dinossauro. Ele vai dormir agora. É um tiranossauro? E um brachiosauro. Tem um, dois, três, quatro, cinco brachiosauros. E um tiranossauro atrás deles. Esses dinossauros são enormes, mas acho que são todos estados. Então estamos seguros. E tem filhotes ali também, né? É um ultrassauro. Porque ele é tão grande que é ultra grande. Ei, guarda florestal Asher, tá vendo alguma coisa ali? Será que a guarda florestal Macy tá vendo? Tô. Tá vendo? Ele tá parado ali. Mas eu acho que não é o lugar dele. É um raptor no cercado dos ultrassauros, não é? Acho que não é o lugar de um raptor. Eu vou dar uma olhada lá. Não, não. Você fica aqui, Libê. Mas leva isso com você. Ah, eu vou precisar. Tá legal. Vou olhar lá, tá bom? Não é pra atravessar essa corda, porque pode ser uma situação perigosa. Ele faz igual ao Indoraptor, fingindo que tá dormindo. Ele se mexeu! Indoraptor! Corre! Corre! Guarda florestal Asher, olha. Que dinossauro é esse? Um espinossauro. Um espinossauro? É o seu favorito? Sabia que a gente tem um dente de um antigo espinossauro de verdade aqui no parque? É, eu sei. Você já viu, né? Ei, vamos ver se encontramos aquele raptor que tava atrás de nós e pegamos ele. Qual é esse, guarda florestal Asher? Um tricerátopo. É um tricerátopo. Uma família inteira. Ali tá a mamãe, o papai e todos os filhotinhos. Ali tem um bebê! É! Aqui, olha! É um carnotauro! É um carnotauro! Olha! É um tiranossauro! Corre! Quer dizer, vamos continuar. Vamos continuar! Olha aqui, guarda florestal Asher e guarda florestal Macy! Consegue acertar ele? Espera, ele não vai pegar a gente. É só uma estátua, né? O raptor voltou. Tudo bem, tá na hora de executar o plano pra gente se livrar dele. Vamos fazer ele fugir. E tem uma surpresa aqui na minha mochila, tá legal? Vou mostrar o que tem aqui. Vem cá, guarda florestal Macy! Tá legal, vamos ver. Olha só! O que é? Uma máscara de indoraptor. Uh! E uma de tiranossauro. Que legal! Deixa eu ver, vamos tirar uma foto. Oh! Linda! Quer que eu coloquei você? Melhor eu pegar essa pistola aqui. Guarda florestal Macy, guarda florestal Asher e guarda florestal LB. Vocês vão fazer esse raptor irem embora, ok? Tá bom. Escuta só, você vai ser o indoraptor e você o tiranossauro. Guarda florestal Macy, pega o narco tranquilizante e dá reforço pra eles. Eu vou dar a volta por trás pra ele não se esconder lá, tá bom? Vamos lá! Peguem as armas! Pode! Ei, funcionou pessoal! Vocês mandaram o raptor embora! Maravilha! Bate aqui! É! Bate aqui! Uh! É! Vamos voltar e ver o que achamos do sítio arqueológico? Tá legal! Vamos procurar uns fósseis! Au! Vamos lá! Mal segura! E aí pessoal, prontos para procurar uns fósseis? Sim! Muito bem guardas florestais, saquem as suas peneiras e vejam que fósseis vocês encontram! De tiranossauro? Olha esse aqui! Ah, parece uma castanha fossilizada! Você achou um dente! A gente achou um dente! Tem mais um aqui! Dá uma olhada! Muito bem pessoal! Prontos para garimpar algumas gemas e fósseis? Sim! Legal! Então vamos nessa! Vocês tem que pegar umas dessas peneiras pra garimpar! Legal! E eu vou colocar essas pedras pra vocês, tá bom? Olha toda essa sujeira! Tô vendo algumas coisas aqui! Tá pronta pra colocar na água e garimpar? Uau! O que que é isso? Isso é um quartzo? Olha esse laranja aqui! Uau! Parece uma cenoura velha, não parece? Parece uma cenoura! Nessa ficha diz as pedras que estavam aí! Vê qual é qual! Opa! É verde! É verde! Vocês dois pegaram o verde! Uau! Você encheu esse saco todo de pedras! Vamos ver se encontramos mais dinossauros! É! Vamos! Muito bem, guardas florestais! Agora estamos aqui dentro! Esses são os dinossauros animatrônicos! Estão prontos para ver? Aham! Legal! Que dinossauro nós temos ali? Esse é um parasauro novo? É! Muito bem, guardas florestais! Que dinossauro é aquele se mexendo ali? Estegossauro! 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 Muito bem! É um Iguanodonte! É um Velociraptor ali! E um Iguanodonte também! E um Iguanodonte! Uau! Muito bem! E esse dinossauro aqui? Qual é? Um Amargasauro! Um Amargasauro? Olha, guarda florestal Mêncio! Está vendo como os olhos dele abrem e fecham? A boca dele também abre! A boca dele também abre, né? E ele está abanando rápido! Olha! É um Tiranossauro no Triceratoco! Estão vendo a respiração do Tiranossauro? É! O Estegossauro também! Será que os filhotes estão sendo dourados pelo Tiranossauro? É por eles correrem, né? A gente tem que correr também! O Tiranossauro vai pegar a gente! O Tiranossauro! O Tiranossauro! O Tiranossauro! O Tiranossauro! Bom, guarda florestal LB, finalmente estamos de férias, hein? É! Bom, pelo menos você está de férias, então... Hoje está um belo dia de verão, vamos soltar alguns fogos mais tarde, né? Mas primeiro vamos dar uma volta no rio! Beleza! Bora lá, garoto! Bora! Vamos pôr o barco na água! Ah, tá pesado aí? Peraí, peraí! Antes da gente pôr na água, nós temos que colocar o equipamento de segurança, tá? Coloca o seu colete de salva-vidas! Já coloquei o meu colete, tá pronto? Tô! Vamos colocar esse barco na água, então! Bora lá, levanta! Uff! 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 Conseguimos! Ha ha ha! Tá legal! Pega um remo aí! E vamos remar! Não vamos pra muito longe, tá? Tá bom! Uh! Que demais! Nossa! Parece que a gente está no mar, né? É! Rema pra frente, tá? sempre contra as ondas para o nosso barco não emborcar. Eu não sei o que é emborcar. Emborcar é virar de cabeça para baixo. Vamos remar para cá e descansar um segundinho, tá bom? Tá bom. Tá legal. Guarda Florestal LB. Guarda Florestal LB. Caramba! Ele dormiu. Bem no meio dessas ondas. É um dinossauro. Acorda LB. LB, olha pra lá. É um dinossauro, cara. Acorda aí, cara. Acorda LB. Olha, um dinossauro. Ah, foi embora. Quê? Não tem dinossauro nenhum ali. Tinha um dinossauro ali um segundo atrás. Ah, eu vou voltar a dormir. Cara, acorda, garoto. Eu tô tendo que remar sozinho aqui. Guarda Florestal LB. Poxa vida, por que a gente sai de férias e eu faço todo o trabalho? Oh, ah, ele voltou. É um espinossauro. Guarda Florestal LB. Ei. Acorda aí, cara. Tem um espinossauro bem ali. Guarda Florestal LB, acorda. Acorda aí, cara. Bem ali. Oi. O espinossauro sumiu. Não tem nenhum espinossauro. Poxa, ele tava bem ali. Era um espinossauro, cara. Você deve tá sonhando. Não, não tô sonhando. Eu vi ele. Oh, uma das grandes, hein? Olha só. Ah, o espinossauro voltou. Vai, o espinossauro tá LB. Acorda. Olha lá, ele tá bem ali. A gente tem que ir. Rema, rema. O espinossauro, temos que sair daqui. Ele tá vindo na nossa direção. Vai. Rema. Volta pra rampa. Rápido. Rema o mais rápido que conseguir. Rema pra lá. Vai. Vai. Rápido. Continua. A gente tá indo na direção errada. A gente não tá indo pro lado errado. A gente tá indo pra aquela direção. Não, espera. Agora a gente tá indo. Olha, ele tá bem ali. Ele tá olhando por um lado, mas pode ver a gente a qualquer hora. Vamos dar fora daqui. Vamos, vamos. Todos os outros barcos podem ser devorados pelo espinossauro. Rápido. A água bateu aqui no nosso vácuo. Estamos salvos do espinossauro. Agora podemos comemorar. Olha a guarda floresta, Olibê. Tem uma tempestade chegando. A gente tem que ir pra casa. Rápido. Vamos dar um fora daqui antes que o espinossauro chegue. E antes da tempestade aumentar. Nosso bote. Espera. Não, não. Não, não. Vamos, vamos. Essa tempestade não para. Vira o bote. Caramba. Vira. Pronto. Vira. Espera aí. Tá bom. Inspira. Um, dois, três. Espera. Cadê o guarda florestal, Olibê? Você tá aí? Ah, ele tá aqui embaixo. Minha calça tá caindo agora. Guarda florestal, Olibê. Volta aqui. Guarda florestal, Olibê. Você me deixou aqui sozinho na chuva. Volta aqui. Volta aqui, Olibê. Volta. Vem. Corre. Corre. Acelera. Vai. Anda logo. Aqui. Um, dois, três. E... Tá. Vira ao contrário. Vira, vira. Não, não, não. Pra cá. Tá bom. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Não consigo levantar. Onde você tá indo? Você virou errado. O espinossauro. Ai, não. Pega. Vai. Força. Corre. E você tá demorando tanto, cara. Vamos, anda. Vamos soltar fogos. Quando parar de chover, tá bom? Tá bom. Vamos pra dentro agora. Vem. Beleza, guarda florestal, LB. Conseguimos sair da chuva. Mas ainda tá chovendo. Vamos soltar os fogos? É. Legal. Eu vou lançar os fogos porque eu sou adulto. Crianças não devem mexer com fogos, tá? Tá bom. Então eu acendo, mas você segura o guarda-chuva pra mim pra não molhar os fogos. Tá bom. Bora pegar as coisas no nosso arsenal bem aqui. Eu quero a chuva de prata. Ah, quer lançar a chuva de prata? Tá legal. Bora acender. Tem que tomar cuidado pra não se queimar. Isso! Corre! Corre! Que demais! Tá legal. E esse aqui é o cogumelo? Acho que eu já vou sair correndo agora, viu? É. Corre pra lá! Corre, corre! Uau! Caramba! Muito legal. Esse foi legal. Ah, olha quanta fumaça. Olha lá, parece uma fonte. Que demais! É uma fonte de cogumelo. Protege a gente da fumaça. Ai, não. Agora chegou a hora de acender esse cone. Acho que vai sair faísca e tudo mais, beleza? Tá pronto? Tô. Pronto, é isso aí. Ah, olha só pra isso. Que legal. Que demais. Parece uma fonte de faíscas. Tá estourando tudo. É. Uhul! Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente usar agora? Um tanque. Tá, vamos usar o tanque. Vamos, tanque, acende. Vai, afasta, afasta. Pra que lado tá virado? Ah, tá virado pra câmera. Tá legal. O tanque já foi. Vai. Oh, 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 que legal. Uhul! Beleza. O tanque fez mais do que eu pensei. Tá legal. Que tal um sapo? É. Beleza. Vamos acender o sapo. Ele chama pegadas de sapo. Vamos ver então o que ele faz quando a gente acende. E esse foi o sapo. Olha. Um crocodilo. Um crocodilo? Parece mais um jacaré, não parece? Ah, olha. Ele tem rodinhas. Legal. Vamos acender essa belezinha. Vamos. Vamos lá. Opa. Não, agora corre pra longe, cara. Vai. O que ele vai fazer? Ah, olha só. Nossa, o crocodilo não girou, não. Opa. Nossa. Por essa eu não esperava. Tá legal. Essa aqui é uma granada. Olha, a fumaça é verde, cara. Caramba. Uau. Olha isso. Parece... Isso é muito legal. Parece uma granada de verdade. Ah, parece uma bomba de fedor. Nossa, cara. O verde é igual ao longo da fazenda. Vamos precisar de um estoque dessa granada, né? É. Isso vai manter os dinossauros longe. Tá legal. Saca só esses dois paraquedas aqui. Nossa. Que irado. Vamos lá procurar outro espaço pra gente lançar esse, tá bom? Tá. Corre. Não devia sair um paraquedas? Devia. Opa. Nossa. Olha só. O paraquedas foi parar ali na árvore, cara. A gente tem que achar outro lugar pra lançar isso, né? Agora foi. Opa. Olha só. Uma fumaça azul. Que legal. Demais. Uau. Oh, oh. Ele caiu na água. A gente vai ter que pegar o barco pra ir lá buscar, tá bom? É. Vamos lançar esse por cima da água, então. Vou prender ele no chão assim. Puxa, vida. Que brilho. Nossa. Beleza. Vai explodir. Corre. Foi irado. Nossa, cara. Olha só. Agora a gente tem um lugar novo pra lançar o paraquedas. Vamos tentar de novo. Corre. Pra onde que ele foi? O que é aquilo ali? Será que é ele ali? O que é isso aí, cara? Parece um paraquedas. É ele? É ele mesmo? Esse é o paraquedas que a gente lançou? Ah, não tem ninguém nele. Eu achei que tivesse uma pessoinha no paraquedas. Só o nozinho. Tudo bem, vamos jogar na leixeira, então. A gente veio pra um lugar diferente. Sem árvores em volta, certo? É. Já tá escuro, mas essas são as estrelas do dia. Esse se chama Gigante do Texas. Tá preparado? Tô. Gigante do Texas. Vamos ver se é grande mesmo. Vamos pra lá. Vai, 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 vai explodir. Corre, corre. Uau. Olha só pra isso. Nossa. Olha isso, cara. Nossa, que demais. Esse foi muito irado, né? A luz da lanterna tá na minha cara. Esse foi demais. O que você achou desse guarda-feira? Está olhe bem? É, né? Tá legal. Bora procurar mais um desses. Pera, pronto, eu tô indo. Cada um desses é um projétil de artilharia. E a gente tem que desenrolar o pavio e colocar aqui dentro. Tá pronto pra correr? Corre! Uau! Nossa, foi demais. Eita. Nossa. Olha. Nossa. Esse aqui é o maior que a gente tem. 16 disparos. A rosa amarela do Texas. Isso. 16 disparos. Corre! Vai explodir. Corre! Uau! Uhul! Nossa, cara. Olha isso. Nossa. Uau! Que demais. Uau! Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Que demais. E aí, guarda florestal LB, foi divertido, não foi? Foi. Legal. Vamos comer, então? Vamos, vamos. Vamos nessa, então. Vamos nessa. Vamos nessa.